Não existe mais skin exclusiva, algumas mudanças foram feitas para o próximo passe de batalha. Eu vou te mostrar algumas mudanças exclusivas dos itens no passe de batalha que vai estar rolando na próxima season. Eu acho que isso pode ser bom e ruim para muitas pessoas. E mais do que nunca eu peço a sua opinião nesse vídeo daqui, porque ela é muito importante para a gente saber se a Epic está acertando ou errando nessa mudança que eles vão fazer no passe de batalha. Desde o começo, o passe de batalha sempre teve aquela ligação com a gente em relação a itens exclusivos. Se você não jogar hoje, você não terá a possibilidade de ter esses itens lá no futuro. E cara, isso sempre me deixou bem feliz até. Eu tenho skins raras de... me mostra que eu... Mano, eu joguei lá atrás e eu tenho essas skins, eu tenho esses itens, eu estive lá. E isso é muito importante para dar aquela sensação ao jogador de que ele realmente joga desde o começo. Deu ao Fortnite aquela oportunidade de estar lá desde o começo. Mas, em contrapartida, existem itens que eu gostaria muito de ter na minha conta, porém eu não joguei na época. Por falta de tempo, por falta de oportunidade e até mesmo escolhas. Cara, quem nunca quis jogar Fortnite desde o seu lançamento, porém na época não tinha um videogame para estar rodando, só tinha um celular. É frustrante saber que você não teria aqueles itens por não ter condição financeira de comprar um videogame. E não necessariamente por escolher jogar outro jogo ou coisa do tipo... Deixa eu matar esse boneco aqui. E vários itens ficaram presos no passado, mas o que mais afeta isso são skins parceiras. Cara, o primeiro Deadpool que a gente teve, muita gente gosta do personagem. Mas se você começou a jogar uma temporada depois que ele saiu, no caso do passe de batalha, parabéns, você nunca terá mais o Deadpool. Pelo menos não aquele. Você só tem a versão HQ agora, que é aquela desenhada. Se você não gosta de cel shading, lamento, mano, você não vai ter o outro Deadpool. E isso é muito ruim para a galera que é fã de personagem. Quantas pessoas aí não fazem coleção de itens da Marvel ou da DC? E olha a quantidade de item que tem apenas em passe de batalha dessas parcerias. O Doutor Estranho, se você não jogou na temporada 2 do capítulo 3, você nunca vai ter ele enquanto ele não voltar para a loja de itens com outro estilo. Mas aquele estilo você nunca mais vai ter. Olha só, itens de passe de batalha futuros poderão ficar disponíveis para compra na loja de itens do Fortnite 18 meses após o fim do passe de batalha em questão. Vamos supor, o próximo passe de batalha vai ser da temporada 4, ok? Beleza, ele vai começar no dia 16 de agosto. Aliás, para quem não está sabendo, mudou a data, tá? Vai continuar no mesmo dia, porém, em vez de atualizar lá para 5 da manhã, vai começar meia-noite no Brasil. Então, provavelmente a season volta mais cedo. Pelo menos é o que a gente espera, por favor. Repk Games não faz eu virar a noite e acordar para liberar o servidor só às 8 da manhã, não, por favor. Mas vamos supor, beleza, rodou a temporada 4 inteira. Começou, então, a Fortnite OG, capítulo 2, lá no finalzinho do ano. A partir dali, acabou, virou a season, vai começar uma contagem de 18 meses, 1 ano e 6 meses. Ou seja, se acabar ali para novembro, então, em novembro do ano que vem, vamos supor, lá para maio de 2026, itens do passe de batalha da temporada 4 poderão voltar para a loja de itens. Então, se você não pegou ali, vamos supor, o Homem de Ferro da categoria 100, você vai poder comprar ele novamente na loja de itens, porque ele vai estar retornando. Cada vez que é adicionado à loja, um item em passe de batalha pode incluir um número diferente de estilos alternativos. Então, vamos supor, o Homem de Ferro tinha 3 cores, 3 cores ou 3 armaduras. Na próxima vez que vier, provavelmente vai ter uma só ou duas. Uma vai continuar exclusiva para quem tinha o passe de batalha e jogou na época. Começando, então, com os super estilos. Sabe aqueles estilos que você pega que são coloridos, do nível 150, nível 200? Então, mesmo que você compre na loja de itens, esses itens, esses estilos nunca serão disponíveis. Então, se você quer demonstrar raridade, basta colocar esses itens com esses estilos. E, automaticamente, você vai ter um item exclusivo. Como é, por exemplo, o Caveirão. Lembra do Caveirão, que ele era uma skin completamente rara? E para não deixar a galera que tinha ele, que era extremamente rara, que tinha pessoas que compravam contas. Aliás, isso é muito ilegal dentro do Fortnite. Mas tinha gente que compravam contas só para ter o Caveirão. Ficariam extremamente estressadas e irritadas com o Fortnite de voltar uma skin completamente rara. Já que era uma skin insazional. Então, a Epic Games foi lá e colocou um estilo para quem tinha a primeira versão, que é o Caveirão Roxo. Então, se você vê o Caveirão Roxo, é porque a pessoa comprou na primeira vez que ele chegou na loja de itens. Olha lá, essa mudança nos permite continuar investindo em recompensas inéditas e emocionantes no passe de batalha, permitindo acesso de jogadores ao conteúdo do futuro, incluindo trajes baseados em personagens licenciados populares. Por exemplo, o Superman. Bom, se você não jogou na Season 7 do capítulo 2, você nunca vai ter o Superman, enquanto ele não chegar a um novo estilo para a loja de itens. Ai, Castor, mas aí não vale a pena comprar o passe de batalha. Cara, você não fez as contas direito. Não é que vai chegar as skins por 100 V-Bucks. O passe de batalha que você compra e te dá acesso a 8 skins, fora diversos itens e ainda te retorna vários V-Bucks, você vai pagar 950 V-Bucks. Se uma skin do Superman voltar, ela vai custar 1.500. Ou seja, se você perdeu uma skin e você realmente quer ela, você vai estar disposto a pagar um pouquinho mais, na verdade bem mais, para até ela. Cada skin do passe de batalha custa 100 V-Bucks, ou nem isso. Até porque tem várias picaretas, estilos e danças e várias outras coisas na loja. E cara, isso não se restringe apenas em itens, tá? Provavelmente vai ter danças. Então se você perder uma dança do passado, não vai... No futuro você vai poder comprar ela. O que aconteceu com esse boneco? Eu não entendi nada, ele ficou dançando. Olha lá, os benefícios do passe de batalha continuam iguais. Páginas com recompensas desbloqueáveis, com você podendo usar, ou uma experiência do Fortnite. Ou seja, ele vai continuar upando o nível no Fortnite só jogando. Você não precisa gastar V-Bucks para isso. Só se você quiser, claro. Falando em comprar e gastar... Opa! V-Bucks, você pode usar o code CASTOR na loja de itens, porque me ajuda imensamente. Ok. Scorpion One foi de base. Todos os itens podem aparecer na loja no futuro? Sim. A partir de 18 meses após o fim do passe de batalha, qualquer tipo de item do passe poderá ficar disponível na loja de itens para comprar. Isso inclui trás, acessório para as costas, picaressas, gestos, instrumentos, adesivos, envelopamentos, telas de carregamento, íquos de estandardes e tudo mais. Todos os itens irão aparecer na loja de uma vez? Não, rapaziada. Vai continuar funcionando a loja normal. Um dia vai chegar o Homem de Ferro, outro dia vai chegar outro skin, outro dia vai chegar outra coisa. No caso, estou dando exemplo da próxima season. Até porque isso não é retroativo. Ou seja, não. Não vai aparecer uma skin como, por exemplo, Cavaleiro Negro, Ceifador. Não vai aparecer essas skins, sabe? Vai começar a contar a partir do próximo mês. No caso, a próxima season. E a gente só vai ver resultado disso mesmo, galera, lá para 2026. Então, nem algo atual. Como eu disse, um exemplo. Ah, o Homem de Ferro chegou na próxima season. Você não conseguiu pegar ele? Daqui 18 meses, se ele aparecer na loja de itens, você pode pegar. Ou essa skin nunca mais volta na loja de itens e ela continua rara completamente. Mas você dá a oportunidade da galera que gosta de alguns personagens para comprar eles, que ficaram presos em temporadas passadas. Ok, eliminei aqui, Mutante Benny. Caraca, o rapaz tinha armas excelentes aqui, tá? Rapaz, segura! Caraca, que linda, velho. Eu busquei o cara no inferno. Ferrou! Valeu! Caraca, foi eliminado. Dessa maneira, eu fico pensando quantas possibilidades de itens poderão retornar. Você sempre vai poder estar comprando essas skins se elas voltarem para a loja. Claramente, de uma maneira extremamente mais cara do que você teria comprando do passe de batalha, mas ainda será uma baita oportunidade, porque você não perderá uma skin que você gostou tanto, porque simplesmente não pôde jogar, porque estava em viagem na época ou coisa do tipo. Por exemplo, o Cybertruck. A gente teve o Cybertruck aqui no Fortnite, pegando ele completamente gratuito. Só que, cara, se você jogou na época e não conseguiu completar todos os desafios, você ainda vai ter a oportunidade de comprar na loja de itens caso queira. Ou seja, você não perde completamente a possibilidade aí de ter um item raro. O cara ficou muito bravo, certeza. Opa! Vamos, filho. Bate de frente com o Castorzinho Play Play. Bate de frente com o Castorzinho Play Play. Eu quero seus medalhantes todos, ó. Tua tchinhos. Obrigado, obrigado, obrigado. Teve muita gente reclamando com isso, porque a Epic Games está perdendo a mão. Só que, cara, não se preocupe. Se você tem skins raras, você vai continuar tendo skins raras. Pelo menos é o que a gente espera. Pelo menos é o que a Epic Games se manteve ali e não trocou. No futuro, cara, se isso estiver dando muito certo, eu não duvido da Epic Games voltar atrás e colocar skins raras, tá? Como o Cavaleiro Negro ou coisa do tipo. Até porque venderia a rodo. A galera que é dona de skins como essa ficarão bravos, mas provavelmente ganhariam estilos, tá? Ok, tô eliminando uma galera aqui. Falta só mais quatro jogadores pra gente ganhar. E será que Renegade Raider volta pra loja? Cara, eu acho que vai ser a mesma dificuldade de qualquer outra skin. Porque, pra quem não lembra, a Renegade não é necessariamente uma skin de passe. Era um sistema diferente. Ok, eliminado aqui. Era loja de passe, no caso. Você podia comprar os itens por 1.200 V-Bucks, só que pra você poder comprar, você tinha que estar nível 20, por exemplo, entendeu? Você tinha que ter um nível pra poder gastar dinheiro, basicamente. A Renegade era exatamente isso. Você tinha que chegar nível 20 pra conseguir comprar o item. Ok, eliminadaço. Então, não sabemos se isso vai voltar, tá? Esperamos que não. Mas se voltar um dia, eu vou comprar com certeza. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que isso é válido? Você gosta ou não? Você vai comprar skins se voltarem? Qual skin... Isso é bom. Qual skin você compraria se todos os itens voltassem? Qual skin você falaria? Não, essa daqui vale a pena gastar dinheiro pra ter. Vamos, que eu quero pegar 17 kills. Vamos embora. Não. Ah, porque eu e-mail. Boa. Rapaz! Olha o Capitão América aí, ó. GG, rapaziada. Comenta aí qual é a sua opinião. Like, se inscreve. Use o código que a sua loja de itens. E clica aqui, porque tem um vídeo muito maneiro de eu falando sobre o evento ao vivo do Fortnite. Lembrando que vai ter live aqui no canal sábado, 11 da manhã, certo? Até o próximo vídeo e tchau.